Legal. Boa noite, meu nome é Erika, eu sou consultora de negócios e de marketing aqui do Sebrae São Paulo e é um prazer estar aqui com vocês, terminando, fazendo a última palestra do dia do Congresso Online, que começou ontem. Hoje nós vamos falar sobre cidades criativas e planejamento urbano, tudo bem? Esse é um assunto que eu gosto muito de falar, porque ele tem tudo a ver, ele converge quando a gente fala principalmente de turismo. Então, qual que é o objetivo da palestra? Fornecer dicas ao empresário de como o seu empreendimento pode contribuir para deixar as cidades mais criativas e atrativas para o turista. Então, hoje, durante o dia, vocês ouviram muito os outros palestrantes falarem sobre experiência, sobre criatividade e hoje é uma palestra que também complementa todo esse assunto. na verdade, fecha um pouco todas essas questões de criatividade, porque a cidade, ela converge, na verdade, quando um turista, ele decide para onde vai passar suas férias, aonde vai passar seu final de semana, a primeira coisa que ele pensa é qual o local que ele vai, para onde eu vou. Então, a cidade, ela converge para relação ao turismo. Então, a gente vai dar dicas nessa palestra de como o seu empreendimento, ele pode, está travando aqui, de como o empreendimento, ele pode contribuir para a cidade se tornar mais criativa e ela competir melhor dentro desse mercado turístico, tudo bem? Então, para começar, eu vou falar um pouquinho, vou explicar para vocês o que é uma cidade criativa e dar um breve histórico de onde surgiu esse conceito. Esse conceito de cidade criativa, ele surgiu na década de 80 e ele começou a eclodir, principalmente nos Estados Unidos, depois foi para o Reino Unido, para a Austrália e é um assunto que ele não tem um conceito ainda formatado. Existem vários profissionais, pesquisadores, né, no Brasil e no mundo todo que discutem esse assunto. Uma delas é a Ana Carla Fonseca, ela é brasileira e ela tem muitos livros, ela tem livros, faz palestras sobre esse assunto. E foi da onde, né, muito que eu tirei como base para conceituar essa palestra. Então, como eu falei, a cidade criativa, ela surgiu, na verdade, esse conceito surgiu principalmente na década de 80 e ela vem sendo, esse conceito vem sendo melhorado ao longo dos anos. É só isso para contextualizar, né, na verdade, o intuito da palestra não é, aqui tá falando que tá normal, o intuito da palestra não é conceituar, né, debater, né, o que é uma cidade criativa, o que não é, mas principalmente fazer com que vocês pensem como vocês podem inserir melhor e melhor o seu empreendimento, ok? Então, para contextualizar, vamos aqui para o próximo slide. As cidades criativas com o modelo dinamizador do destino turístico. Existem vários pesquisadores que falam que uma cidade é criativa, principalmente quando tem artistas dentro da cidade pensando a cidade. Mas, na verdade, o destino turístico que a gente considera aqui, que é esse aqui é um ecossistema criativo da fonte de Selá de Cunha de 2010 e que foi citado numa dissertação de mestrado da Joana Felipe Ferreira do Instituto Politécnico de Tomar, que é uma faculdade, né, um instituto de Portugal. Então, o que ela comenta nesse ecossistema? Que para você ter um local criativo, você precisa ter três pontos de convergência, que seria a criatividade individual. Então, é tudo que são as pessoas, de uma forma geral, né, o intelecto, a identidade, as pessoas que estão na cidade, que têm essa característica, essa identidade. A criatividade empresarial. Então, são como as indústrias, as empresas, de uma forma geral, elas podem contribuir para tornar a cidade mais criativa. E a criatividade urbana, que seria os lugares, os territórios criativos, que isso tem muito a ver com o papel que o governo, de uma forma, desempenha dentro da cidade, tornando ela mais atrativa para o turista. Então, esses três pontos, quando eles convergem, né, quando eles estão unidos de uma forma geral, você consegue ter um local mais criativo. Então, o que a gente fala aqui, que são os classes criativos. Claro, existem pesquisadores que falam que uma cidade é criativa, principalmente quando tem um... Os artistas, de uma forma geral, eles estão interferindo dentro desse sistema. Mas, na verdade, o que eu considero também o que torna uma cidade criativa, é quando essa criatividade, ela perpassa por vários setores, como educação, a própria economia, a saúde. Então, todos esses fatores, elas fazem com que a cidade se torne criativa. Não apenas a interferência desses artistas, desses pensadores, né, que trazem essa criatividade cultural para dentro da cidade. É um pouco o que mostra dentro desse cluster, né, que está falando que a união, a convergência desses três pontos, a individual, a empresarial e a urbana, que fazem com que a cidade se torne criativa. Então, quando você tem uma cidade criativa, ela acaba sendo mais atraente para o turista. Como eu falei, né, no começo da palestra, a cidade, elas competem entre si. Então, se você tem um seleneiro, um gasto que você, né, tem para você viajar, você vai definir, você vai escolher a parte de qual cidade é mais atraente para você. Qual é a cidade que você gostaria de ter para ter uma experiência memorável. Porque você tem apenas um recurso, então você precisa decidir. Então, aquela cidade que consegue se destacar pela criatividade, ela consegue trazer retorno econômico e financeiro, tanto para as pessoas, para os empreendimentos, para a comunidade, de uma forma geral. Então, isso é um ponto muito interessante e que realmente fazem elas se destacarem nesse mercado onde há muita competição. Ok? Então, vamos para os próximos slides aqui. Então, aqui tem alguns pontos. O que torna uma cidade criativa? Esses pontos, eles foram mencionados pela Ana Carla Fonseca, junto com o pesquisador americano Rich de Florida. Na verdade, esses mesmos tópicos, eles descrevem dentro do livro da Ana Carla Fonseca, que chama Cidades Criativas Perspectivas. Esse livro vocês podem baixar pela internet, também em PDF, ele é gratuito. E também tem o livro físico. Então, esses pontos que eu vou mencionar agora foram destacados no livro e também nessa entrevista que foi mencionada na revista Época Negócios. Então, um dos pontos que eles consideram que é importante, o que faz com que uma cidade se torne criativa, é a questão da inovação. E essa inovação, ela pode ser científica, cultural e social, como registro de patentes, novos produtos e projetos tecnológicos, realização de mutirões, ter moedas sociais e gêneros musicais inclusivos. Então, o que é inovação? A inovação, necessariamente, ela envolve recurso financeiro. A inovação pode ser de processos que, assim, fazer diferente aquilo que habitualmente se faz. Então, você pode inovar de diversas formas. Então, quando você tem elementos dentro de uma cidade que tem esse intuito de inovação, você está contribuindo para que a cidade seja mais criativa. A questão da conexão, que eu acho que esse ponto é extremamente importante, que é a ligação eficiente entre o local e o global. Mobilidade, espaços públicos vivos, inclusão social e digital. O que é isso? O que acontece muito é que, quando as cidades vão planejar turisticamente o seu espaço, elas não pensam em conjunto. Então, o engenheiro pensa de uma forma, o ambientalista pensa de outro. Então, não há uma integração entre todos esses personagens dentro da cidade para que realmente se tenha uma conexão, uma identidade. Que a pessoa, quando chega na cidade, ela consiga se sentir que ela está num lugar único, não num lugar diferente, onde há diferentes personagens. Então, assim, tudo converge. Então, quando você chega, por exemplo, num Rio de Janeiro, você tem aquela imagem, aquela identidade da cidade. Porque, de alguma forma, aquele espaço ali se conecta. Então, tudo faz lembrar aqueles ícones que estão sendo mencionados. Outro ponto, a cultura. Setores criativos devem gerar impacto na economia geral, como a moda, na indústria, texto. Isso agrega valor e propicia um ambiente inovador. Bem-estar e identidade são valores intrínsecos à cultura. Então, assim, a cultura é inegável, né, que ele é um ponto primordial, é um ponto primordial para você tornar a cidade mais criativa. E essa cultura, como falou aqui, perpassa por esses diversos setores, como moda, né, na indústria, textos, enfim. Então, esse é um outro ponto que é importante. Um outro ponto importante, talento. Então, é medido pela quantidade de patentes, doutores e profissionais de setores tão variadas como engenharia, teatro, biotecnologia, educação, arquitetura, moda, cinema. Então, como eu falei anteriormente, Então, a cultura não é somente de artista, são diversos profissionais que estão envolvidos e de tornar, de fazer dentro de cada setor que faz parte da cidade, um local mais criativo. Então, são os talentos individuais das pessoas que vivem naquela cidade e que têm aquela identidade. Na verdade, a identidade da cidade é que vai dar o tom de qual é o formato que você quer apresentar para a comunidade, qual é esse diferencial que você quer dar. Então, o talento é super importante. Então, muito mais do que coisas físicas, as pessoas, elas são extremamente importantes. É preciso se valorizar as pessoas que estão na cidade, porque elas que vão ser os ingredientes para tornar a cidade mais criativa.